Fala galera, meu vestido ali, meu irmão aqui Rebens. Eu vou com uma luta marcada, a gente fica demais, eu vou estar com um normal parque, eu tenho um nível mais alto, é canudo. Eu acho que essa queda aqui vai ajudar muito, quando o cara é canudo, ele sempre quer jogar essa mão mais forte, porque o canudo contra 10, então a mão forte, coloca a mão forte. Então eu tenho que ficar muito ligado naquele golpe lá, mas sempre quando eu fico ligado naquele golpe lá, eu vou fazer esquio pra esse lado, quando o cara é canudo, eu acho mais fácil quando o cara é canudo, eu acho mais fácil, porque eu nunca entro com a cabeça do lado dele forte, que pode ser atendido tanto com uma arpa, e tanto com uma ajoelhada. Então sempre quando eu gosto de roubar, eu vou entrar pelo lado mais fraco, com a cabeça sempre pra fora, nunca é por dentro. Quando o cara é canudo, fica muito fácil fazer essa posição, então é uma cara bem básica, esperando chegar na distância, porque eu acho que não está nessa distância boa, mas não sei se é mais ou menos esse toque aqui, tem a guarda, quando eu estou encostando na guarda dele, eu já posso dar queda, se eu estiver um pouco mais longe, eu tenho que estudar queda. Então quando eu estou nessa posição aqui, já acho que pode estudar queda. Então eu quero isso aqui, eu vou ficar um pouquinho, faço um pouco do agachamento, que eu fico um pouquinho agachado, e quando eu vou para queda, eu acho que uma mão, vou abraçar o lado dele, e a outra mão vou abraçar o lado do joelho, e a minha cabeça, a minha cabeça não pode baixar muito, porque eu também posso ficar muito em pé, porque a minha cabeça não pode ficar muito na costela dele, então é uma queda que eu passo muito pelo lado de canto, eu acho que eu quero. Já quebro, já não consigo cair por cima dominando aqui, uma variação que dá para ir para que dá para ir, quem já sabe, já viu que o cadáver está praticamente encaixado, já posso entrar bem essa mão, e minha canhoto, quando eu estou na distância ou na distância, já posso ir, a minha cabeça só sai um pouquinho, minha bomba vai junto com a minha cabeça, só movendo, não é um e dois não, é um movimento de sombra. A queda deve estar lá, e encaixando. A última distância, uma mão, a gente pode dar o soco aqui, eu não vou ajudar o soco não, na verdade, eu vou te abraçar, vou te abraçar as duas, caso o Revit comece a fazer uma base aqui, a gente já vê que ele vai cair, ele está começando a andar para trás para defender, é a hora que eu posso fazer a variação aqui, jogando aqui de frente. Então, de novo, por isso que eu posso dar o soco, eu posso ficar uma pegada, então, pela distância, quando eu jogar, eu não posso jogar o soco, o Revit começou a defender aqui, é a hora que eu fazer a variação. Então, de novo, se não for o primeiro, eu vou na segunda, eu estou aqui, estava lutando, ele está em topo, eu gosto muito, garanto para esse mag aqui, para ficar ligado, e é tudo de maio, no final, no parque, eu acho que é uma coisa que eu vou ter facilidade de usar.